Com as férias de verão a acabar, é a altura de começarmos a pensar já nas próximas alturas de descanso. Os fins de semana ganham por isso uma importância ainda maior no nosso dia-a-dia. De aí que ter uma carrinha permite a pensar em escapadelas de 2 ou 3 dias, com ou sem filhos, com muita ou pouca bagagem. A Peugeot tem tradição nestes tipos de oferta e a mais recente 207SW é o exemplo disso mesmo. A versão ensaiada vem equipada com um motor 1.6 HDI de 90 cavalos. À partida podia pensar-se que era pouco, mas a verdade é que o comportamento é agradável para um automóvel desta categoria. A potência anda por ali, sempre disponível, e a agilidade da condução beneficia precisamente disso, incluindo nos regimes mais baixos. Sem exageros de peso, esta 207 não apresenta aqueles desagradáveis posses de potência que por vezes afetam os automóveis menos musculados. Numa circulação respeitadora dos limites de velocidade e do bom senso, esta nova carrinha Peugeot tem uma atitude mais que suficiente. O consumo médio deste motor HDI com 90 cavalos ultrapassa ligeiramente os 4,5 litros, um valor que sobe um pouco, caso opte pelo mesmo motor, mas equipado com um filtro de partida. Esteticamente, esta carrinha atrai em dois ou três detalhes. A frente alongada, mas naturalmente idêntica à das outras versões do 207, a traseira que mistura o design da carrinha 407 com uma ou outra linha do pequeno 1007, com o resultado que parece-me bem agradável. Por último destaque, para o efeito provocado por dois elementos ao centro, o tejadilha em vidro, opção na versão testada, e as barras com um desenho diferente do que é habitual. Tudo junto confere um ar moderno e jovem a esta carrinha que se dirige, na minha opinião, a quem esteja numa fase de arranque de vida individualmente ou a dois. O interior não surpreende, nem era isso que se esperava. Sendo uma versão de um automóvel lançado há mais de um ano, é normal que a aparência se mantenha inalterada. Ainda internamente, os elementos metalizados dão um ar desportivo a esta versão. Elementos visíveis nos manómetros, como também no centro do tablier. Convém chamar ainda a atenção para a facilidade de utilização e também de leitura do equipamento que está à disposição. Quanto aos materiais usados, estão de acordo com o nível de automóvel ensaiado. A bagageira, por tudo o que já se disse sobre esta carrinha, ganha uma importância acrescida. Esta versão da 207 aumentou mais de 12 cm no comprimento e 8 cm, tanto na altura como na largura, o que implica naturalmente maior capacidade de carga, que agora passa a estar nos 337 litros, com o banco traseiro na posição tradicional. Concluindo, a Peugeot apresenta a nova vida desta carrinha 207, um modelo que, por cá, tem o objetivo de vender cerca de 2.000 unidades no próximo ano, o que nas contas do importador dá qualquer coisa com 25% da gama 207. O preço, um pouco acima dos 20.000 euros, pode ajudar. Apoio Apoio Música